O que é a história de Judá e Tamar? Este capítulo conta a história de Judá e Tamar. Além do enredo principal, os dois filhos mais velhos de Judá, filho de Jacó, morreram enquanto eles estiveram, no seu devido momento, casados com a mesma mulher. O relato diz que Judá impediu que seu filho mais novo se casasse com a mulher viúva e desse à luz um herdeiro. Desesperada, Tamar se disfarçou, seduziu o viúvo Judá e engravidou dele. Quando mais tarde ele quis puni-la por haver cometido prostituição, ela o confrontou com a sua participação na gravidez dela, mostrando provas de que ele havia tido relações sexuais com ela, sua nora. Judá teve que admitir que Tamar estava correta e também teve que admitir sua própria falta de integridade. Observe o seguinte, num dado momento, Judá procurou pelo que ele chamou de prostituta. Ele não sabia que era sua nora Tamar e não a encontrou. Quase três meses depois, ele recebeu a notícia. A sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Por esse motivo, ele mandou que Tamar fosse queimada, mas antes que a pena fosse executada, ela apresentou o penhor do pai da criança. Nesse momento, ele reconheceu que ele era mais culpado do que ela, pelo que cancelou a sentença e a recebeu em sua casa, embora nunca mais tivessem relações. Você já notou que este capítulo não faz parte da história de José? Não é continuidade exatamente do capítulo 37. Este capítulo 38 está simplesmente inserido na sequência dos capítulos que nos contam a sua maravilhosa história, mas diz respeito a um evento triste da família de Judá, que só está narrada, esta história só está narrada porque se trata de Judá e de sua descendência, e Judá é irmão de José. Ao ler este capítulo, amigos, podemos aprender que nossos pecados virão à tona um dia. Nada podemos esconder de Deus. Entretanto, há uma informação muito importante neste capítulo e que, penso eu, justifica esta triste narrativa. Tamar teve gêmeos e o mais velho, chamado Pérez, se reveste de grande importância porque foi exatamente da descendência dele que Deus fez nascer Jesus. Confira a lista genealógica em Mateus capítulo 1. Não é impressionante? Por que Deus faz essas coisas? Nós não sabemos. Mas algo fica bem claro. É exatamente do lixo do pecado que Deus suscita um ser sem pecado para salvar a humanidade, Jesus Cristo. Isso é graça. Deus é poderoso para, de uma história caótica e desastrosa, recriar uma nova e impressionante história. Isso vale também para você e para mim. Acreditemos nisso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.